Música Meu amorzinho aparelhinho desse mundo inteiro! Tudo bem? Hoje vamos falar dos cabelos, já vim aqui no meu lavo cabelo ó Lavado, lavadíssimo, lavadaço, né? Vamos falar de shampoo e condicionador da abelha rainha, né? Nós amamos a abelha rainha e hoje venho aqui ó Com essa linha maravilhosa de banana Caralho, vocês estavam muito ansiosos Pra desenho desse duetinho aqui, eu também estava, confesso, confesso sim Eu também estava muito curiosa pra testar isso daqui, né? Tinha um cheirinho principalmente, porque não tinha nenhum cheiro Eu tinha cheirado ainda Nem cheiro tinha cheirado, né? Esperando vocês Então já deixa um like aí e se inscreve aqui no canal E o que acontece? Cabelo já vai no cabelo, cabelo já vai no cabelo Tá? Vamos falar um pouquinho do shampoo Que assim ó, olhando assim, ele é um shampoozinho transparentezinho Ele tem aquela textura de geleia ó Igual todos os shampoos da abelha ó, tá vendo? Ai meu Deus Era pra ir na minha mão, gente Era pra ir no meu pé Deixa eu colocar aqui, velho Aquela textura de geleia ó Que em todos os shampoos da abelha rainha Tem essa textura aqui ó Todos os shampoos tem essa Sendo ele transparente, sendo ele perolado Ele é meio gelatinosinho assim, tá vendo? Agora deixa eu dar uma limpada aqui no meu pé, né? Com cheirinho dele Gente, eu jurava que esse kit ia ser super cheiro de banana Aquele cheiro assim ó E não tem gente, tem cheiro de banana Tem cheiro de banana Mas não é um cheiro super forte, sabe? Não é um cheirinho suave de banana Eu olhava pra ele e achei que tinha aquele super cheiro, né? Mas não tem Tem cheiro de banana, tem cheiro de banana Mas não é forte, tá? Mas ó, lavou muito bem meu cabelo Como todos os shampoos da abelha Lava super bem Eu amo principalmente por ele ser transparente Eu acho que todo shampoo assim, transparentinho ó Lava bem o meu cabelo, tá? Então eu amei o shampoo porque realmente lavou bem o meu cabelo Essa linha, ela promete nutrição e brilho para os fios, tá? A promessa delas é isso Nutrição e brilho para os fios Tanto no condicionador quanto no shampoo, tá bom? O condicionador, gente É o condicionador, cara Ele tem um cheirinho um pouquinho mais forte de banana Né? É um cheirinho um pouco mais Não tão forte não Tá? Mas ele tem um cheirinho mais forte que o shampoo Ele é o condicionador que derrete o cabelo, gente Esse condicionador, ele derrete o cabelo O cabelo não desmaia Ele morre de uma vez Ele morre, o cabelo morre Porque ele deixa o cabelo muito molinho Muito gostoso Assim que você aplica, você já sente ele entrando no fio Tá? Então, ele é um condicionador que eu acho que substituir uma máscara Tá? Ele é consistente, tá vendo? Tem produto lá dentro, ó E não cai fácil Aqui, ó Tá vendo? Ele é consistente Ele não é molengo, não Ó Tá vendo? Ele é um condicionador consistente Não é um condicionador molengo, ó Então eu acho que ele substitui fácil uma máscara aí De hidratação, né? Claro que é uma coisa mais leve Mas pra que ele é preguicinha Só lava o cabelo no chuveiro, né? Não tem aquela paciência que ele tem Eu vou te ficar fazendo aplicação de máscara e tal Esse daqui vai salvar De vez em quando, tá? Porque você tem sim que fazer máscara no cabelo E esse kit, ele tá de capa no encarte, ó Que a linda maravilhosa Marciele me enviou, inclusive Os links nas redes sociais da Marciele Tá tudo aqui embaixo, gente Ela é a mulher propagando da Abelha Rainha Só fazendo o que aqui? Clica aqui, ó Os links que vai lá no Instagram dela Segue ela porque ela sabe tudo da Abelha Rainha Ela revende também a Abelha Rainha E agora começou a distribuir também Então você que é da região de Porangaba Essa região aí do interior de São Paulo Procura ela, tá? Porque ela revende e ela também distribui Tá bom? E aí ela me enviou o kitzinho, ó Que é capa Aí aqui fala a mesma coisa Ele é um pré-lançamento, né? O shampoo, ele limpa e dá brilho aos fios O condicionador nutre intensamente E deixa os cabelos radiantes Quando eu passei ele no cabelo Na hora eu senti meu cabelo molinho, sabe? Então eu senti também que ele entra fácil nos fios Deixa eu ver se tem alguma outra foto dele aqui Eu acho que não O que eu tava pensando? O que eu tava achando? Que essa linha era parecida Com essa aqui, ó Aquele desmaia, sabe? De banana Mas não é, gente Olha, esse daqui Ele tem um cheiro de banana do bananal Bananal, o bananal, a nossa casa brasileira Bananeira Bananeira E, gente, acabou o meu, ó Emanada Acabou Ficou nomizando ele, ó Esse daqui tem até as pintinhas de banana, tá vendo? Ele é bem mais forte, obviamente, né, gente? Que o condicionador de banana Mas você que tem esse, né? Que não acabou ainda Dá pra você sim aí, ó Fazer um kitzinho, gente, ó Máscara, condicionador e shampoo, tá? Eu vou tá usando Vou terminar de usar esse pouquinho aqui Mas eu amo esse creme Então eu vou comprar outro desse Porque eu amo ele Mas temos um kit aí, entendeu? Temos um kit aí De banana da abelha rainha Mas esse daqui, obviamente, gente Por ser uma máscara Por ser uma máscara intensiva Ela é mais forte em condicionador Tá bom? Mas assim Eu vou fazer um kit Ah, e o preço, gente No encarte No encarte Saiu por R$5,49 cada, tá? E o preço sugerido para venda No catálogo 4 Tá? De R$9,99 cada Tá bom? Que é o preço normal do shampoo E do condicionador da abelha Enfim Já veio meu cabelo Tá aqui já Tudo bonitinho E eu vou secar meu cabelo Com secador Tá? Toda vez eu finalizo meu cabelo Com secador Com secador Vocês sabem disso Porque eu consigo ver melhor O resultado A gente sabe que cabelo seco, meu amor Mostra até a alma do fio Então eu consigo ver melhor O resultado do meu cabelo seco Com secador E hoje é seco no secador mesmo, né? Então daqui a pouco eu volto Para mostrar para vocês Como é que ficou meu cabelo Hoje eu cortei as pontinhas dele Cortei Tem uma cortezinha no meu cabelo Porque o ponto estava bem ressecado Eu cortei um pouco Tem vídeo no canal Mostrando como eu corto meu cabelo E como eu corto minha franja Tá? Tem vídeo por aqui Só procurar E eu vou agora secar Com secador E volto aqui para falar para vocês Mostrar se deu o brilho O que eu achei Se foi fácil de secar Com secador, tá bom? Então daqui a pouco a gente volta Pronto, irás Voltei num piscado de olhos Para vocês, né? Porque para mim Vai ter lindades Ó, sequei o meu cabelo E vim mostrar para vocês Ó, eu cortei ele um pouquinho Vocês estão vendo? Eu cortei ele um pouco As pontas, ó Deu uma cortadinha nele E ele estava muito despontado E gente, que delícia Esse kit Olha como o cabelo ficou Mas ficou brilhoso Olha como ficou brilhoso Ficou macio Ficou muito gostoso O meu cabelo Estão conseguindo ver? Será? Ó Ficou muito gostoso Ficou muito macio Fácil de secar Ficou muito fácil de secar Eu amei Amei muito Ficou bagunça Ai É, eu ia bagunçar mais Ó Vou passar aqui o olhinho Que eu não passei ainda Tá? Às vezes vocês pensam assim Ai, tá brilhoso Porque ela deve ter passado o olhinho Não passei ainda não, gente É que ficou muito brilhoso Ó Brilhoso Macio Olha só Olha isso, cara Olha que brilho É E muito fácil na hora de secar com o secador Nossa, foi muito rápido Foi rápido Não foi eternidade não Já gerei Ó Coloquei um pouquinho do olhinho aqui Vou colocar aqui embaixo Ai, que delícia Eu amei E realmente, viu, gente Esse condicionador aí, ó Ele dá fácil pra você Se passa fácil por um creme de hidratação Assim, uma coisinha mais rápida e boa Sabe? Aqueles coisas de rápido e bom Porque ele não tem tempo de ficar fazendo máscara no cabelo Nossa, gente Muito gostoso Meu cabelo tá santo Não tem noção De como ele tá macio Muito macio Muito 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 macio mesmo Só a minha franja, né Que fica rebelde assim Que eu seco toda vez Essa rebelião Não sei por causa de quê Essa franja tem de tudo do melhor na vida E fica rebelde Gente, é isso, né Nem tem muito o que falar Vocês estão vendo aí Como é que ficou no meu cabelo Como é que ficou brilhoso Como é que ficou bonito Lembrando, gente Que o meu cabelo também não é difícil De ficar bom Seja com qual creme, shampoo, condicionador for Porque eu não tenho química no cabelo Então no cabelo ele recebe muito fácil Qualquer produto Entendeu? Qualquer produto Claro que tem uns produtos Que deixou meu cabelo com frizz Deixou meu cabelo um pouco ressecado Entendeu? Mas esses cremes assim Que é nutrição Meu cabelo ama Amei Amei demais Muito obrigada Por esse kit maravilhoso Eu adorei Adorei Vou usar muito Eu tinha lá no banheiro O tanto que eu usei Ele vem bem cheião Eu usei esse tantinho hoje De produto Porque ele vem bem na boca Eu tenho bastante cabelo Eu consegui usar isso daqui Deus suficiente Eu espero que você tenha gostado desse vídeo Meu amor Se você gostou Não esquece de deixar o like Tá bom? É um produtinho que eu indico muito pra vocês Então já comenta aqui embaixo Se você já tem Se você já testaram Se vocês querem testar Vamos lá no perfil da Marcie Linda maravilhosa Gente Seguem ela lá Qualquer dúvida sobre esses produtos Pode perguntar pra ela Que ela tá sempre respondendo vocês Tá bom? Inscreva aqui no canal Meu benzinho A gente tem sempre novidades por aqui É isso E a gente se vê muito no próximo vídeo Meu cabelo não tá parando Porque eu acabei de secar Ele fica parando A gente se vê no próximo vídeo Meu amorzinho Um beijo pra você E até lá